Olá, galera! Não, não, a minha mãe tá presente. Oi, a gente tá indo pra Floripa. Mostra ali a cara dela. Estamos a caminho de Floripa porque dia 5 de setembro é aniversário do meu pai, dia 7 de setembro é aniversário da minha mãe. Amanhã é aniversário do meu pai. E como nós estamos de quarentena, é aniversário dos meus pais e eu tô... nós estamos sem vê-los... eu e a Valentina, né? Estamos sem vê-los desde o começo do ano. Então nós resolvemos fazer uma surpresa. A minha prima não sabe que a gente tá indo pra lá. E nós estamos indo de carro por causa... por conta da quarentena também é melhor a gente ir de carro de prevenção. Vocês vão poder acompanhar o nosso final de semana. Feriadinho em Floripa, né, Chachá? A gente vai domingo, a gente vai pro do meu dinheiro. Exatamente. Eu não vou. Vai sim. Eu vou mesmo. Não vou mesmo, mesmo, mesmo. De novo vai cair o boné da Tirolê, Bachelana? Já. Já. vai, ó. Ai! Ai, não vai dar com nada, a ****. Vai, não vai. Vai! Vai, não vai, não vai! Vai, não vai. Vai, não vai. Você tá ótimo! Xalana! Xalana, cadê teu boné? Vô. Vou pra onde? Lá, lá no mar. Achamos o boné! Que ótimo! Você vai ver seu... Música Valentina, adivinha quem acabou de chegar em casa? Vovô! 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 Oi, paizinho. Amanhã vai ser aniversário do pai. Não, sábado não, amanhã. É sábado, dia 4. Ai, dia 5. Eu tô achando que dia 5 é amanhã. Eu tô achando que eu achei dia 4. Olha que louca! Quanto, pai? 76? 78. 78? Eu tava achando que era 76. Meu Deus do céu, tô perdida já. Oi, galera. Nós estamos aqui no Mercado Público, aqui em Floripa. Eu vim visitar a loja do meu irmão, que tem aqui. A Xalana inventou, né? Eu quero perturbar a dona... Ai, seu filho da mãe. Todo mundo fica olhando. Ele quer perturbar a minha mãe, porque ele vive perturbando a minha mãe. Bom, ele perturba a família inteira, né? Eu, Valentina, minha mãe. Meu pai, todo mundo. E ela vai falar palavrão, eu acho. Ela vai me xingar, hein, gente? Será? Mas ela vai xingar carinhosamente, não maldosamente. Olha a minha mãe aqui no pé quente, a loja do meu irmão aqui, no Mercado Público. Olha que pena. Isso! Vou jogar fora. Ele tem que me perturbar. Ele tem que perturbar você, vai. Olá, galera. Acabamos de chegar aqui no sítio do meu irmão, no Doce Cabana. Olha quem veio, minha acompanhante. Ai, querida, eu vou com a minha chanela. Não fala comigo. O que que acontece? Amanhã vai ser aniversário do meu pai e da minha mãe. E nós acabamos vindo aqui pro sítio do meu irmão pra poder organizar o aniversário. Surpresa, fazer uma mesa bonita. E a Xalana vai ser a responsável pela decoração. Né, Xaxá? Não sei ainda. Você vai ser a responsável pela decoração? Vou pensar ainda. Vai depender que vai ter essa chanela. O que que tu tá dando pinta de bolsa? Que o Guaralhante se vai... Hein? Isso aqui é verdadeiro ou não? Ué, ela é doada. Não tem cara que é verdadeiro. Eu acho que a menina me deu essa bolsa igual, não dá 25. Oi, Helena. Helena, deixa a bolsa aqui, ó. Se vocês não puderem acompanhar a nossa preparação, minha mãe nem sonha. Falei pra minha mãe que a gente foi passear. Que eu ia passear com as crianças pra ela poder descansar. E agora nós vamos começar a organizar. Acompanhe o gente. Olha o salão como está. Tá vazio. Minha prima tá aqui enchendo o balão. Minha tia também só dando incentivo moral. Só falando, fofocando. Já tô debatando as crianças. Eu tava enchendo também o balão, mas eu tenho que parar. A gente já encheu aqui. Não foi só a Priscila, foi eu e a Pris que enchemos os balões. Olha o salão como é que tá, gente. Tão vendo? Tá tudo vazio. Aqui está a minha decoradora. Você manda muito bem. Vamos ver depois de pronto, né, Mirela? Não fala nada agora. Vamos ver depois de pronto. Nossa. Vamos ver se vai ficar legal, né? Vocês vão curtir. Vou fazer tudo coisa mata. Vai? Nossa, quase que eu caí. Tô gravando tudo pro meu canal, tá? Tô saindo da tua voz. Repetir de novo. Claro que dá, minha filha. Gente, é tudo normal. Minha tia, ela é a desse Gonçalves. Xoxá, conta um pouquinho pra gente. Qual é a sua inspiração de decoração? Eu vou criando. Hã? Eu vou criando, eu não sei ainda. Eu vou fazer. Vai desmontando, desmonta, desmonta. Eu não gostei, faço de novo. Não é assim, bicho. E você fica aí só de bonita. Eu não tô só de bonita, eu tô enchendo os balões. Tô vendo. Você e a tia, a tia lá, ó. Não, a tia tá atrás do café, ó. Valentina! Vai lá andar de moto cudindo. Ali? Vai, Helena. Vai, Helena. Olha, Xaxá, você arrasou na decoração. Decoração bem caseira, nós fizemos, né, Xaxá? Hein, Xalana? Bem rústica. Bem rústica. Ó, pegou. Costela de Adão, que tinha aqui no terreno do lado. Aqui a gente vai colocar as forminhas. Gente, não repara a minha voz, que eu já tô rouca, rouca, rouca. Os dois A's de Alba e Ari, que é o aniversário do meu pai e da minha mãe. O balãozinho rosinha e azul poderia fazer um chá de bebê. Hã? O que tu acha? Seu aniversário e da Alba rosa. Nem rústica. Igual a dona Alba mesmo. Sei. Rosinha, igual o teu cabelo, né? E a minha salgada. E aqui vai ser a mesa dos salgados. Porque vai ter uma costela, não é? Hein, Ricardo? Vai ter uma costela, né, no chão. Vai ter uma costela, fogo de chão, que é a janela que a gente diz, né? Grandona, assim, com 25 quilos. Uau! Sete horas de fogo. Sete horas de fogo pra ela se desmanchar, sair do osso. Que delícia. Que delícia, né? Amém.